A Lili Lima e Roberto Mota! Vai forever! Antes, né? Então, solta o som, DJ! Vem com o que seguimos Deporei de tudo e ainda sei feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz Por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque Teu desejo é meu melhor prazer E meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra o pé do feliz Sem pressa, vem sem fim Pensa de mim E eu quero sentir o teu corpo Seu amor inteiro Vem meu amor e pra mim Me abraça devagar Me veja e me faz Esquecer Eu te esqueci Depois de tudo Ainda Ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez na nossa vida E o que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer O que o teu desejo é o meu melhor prazer Se você não esqueci de te Mantir A minha estrada LEGENDAS C дисcas E o que a gente não faz De novo O nome é meu, vem meu amor, vem pra mim, me abraço devagar, me presta e me faz esquecer. Vem me seguir. Pode aplaudir a Lili Lima e Roberto Mota. Tchau, tchau.